Olá malta, estamos aí para a segunda parte I Am Lifestyle à conversa com hoje é o grande Emir, LCR Out Writer Old School tenho o prazer de ter como amigo de infância espero que estejam a curtir ele já deve estar a entrar grande abraço aí bro um abração aí para a malta grande abraço aos cake e aí eu depois disponibilizo um bocadinho para ver se falamos aí com a malta que está aí ligada também e quer perguntar alguma coisa ou fazer lembrar o Miguel de alguma coisa ele já deve estar a entrar podem ir escrevendo também se der eu vou também colocando as perguntas ou as lembranças já deve estar aí a entrar I Am Lifestyle à conversa com deixem-me ter aí um sonzinho enquanto ele não chega uma música que nós gostamos onde é que ele está o Al está a perguntar uma cena à Tótil ok qual é a cena diz Maus o que é que queres perguntar escreve escreve desculpa meu irmão desculpa diz lá o que é que é estou a puxar para trás o grafo o grafo o grafo no prédio ok o grafo no prédio se era meu ou dele não sei qual é o grafo não sei qual é o grafo ok qual é o grafo o prédio que esteve parado em obras mas isso onde onde é que era o prédio como é que é aquela grande torre o Al está aqui a perguntar no foco no foco tínhamos um grafo que era num prédio ele não sabe se era meu ou dele se era meu ou teu lembra-se de pintar no foco? estou a perguntar lembro-me mas sei lá não sei é um grafo que ele diz que era mítico ah então não era nosso era de outra pessoa não era nosso era do caos não olha era do rato era do rato de certeza boa era no foco é assim eu ao bocadinho eu ao bocadinho comecei assim com a introdução com a torre que estava em obras era na Boa Vista no foco lembras-te alguma coisa disso só para esclarecer para o pessoal também não se sentir escolhido opá eu tenho a ideia que realmente havia ali um prédio em obras virado para a avenida da Boa Vista e que tinha um grafo lá em cima tipo para ir segundo andar ou terceiro andar mas já foi há muito tempo mas não sei não faço a mínima ideia não fomos não fui eu que fui lá pintar não foi olha aposto que foi o auge aposto que foi o auge foi ele e agora estamos a culpar a nós estamos aqui a meter com com peso na consciência de nos lembrarmos nós é que estamos com uma memória má um abração para ele olha continua lá a história que estávamos a contar lá com o Piritito opá é assim olha muito sinceramente muito sinceramente que era meu não era nada era teu desculpa era segundo andar era mas será assim não sei isso foi será altamente foi o que é eu foi o que é eu com o bife foram os dois lá pintar uma vez não fomos nós não fomos nós eu ia eu ia eu ia regar assim um bocadinho mas pá bateu-me uma cena porque eu ia falar numa das minhas referências pessoais tipo não o conheço muito bem conheci-o uma ou outra vez mas bro antes de falar dessa pessoa e tenho aqui uma coisa que posso mostrar dessa pessoa que guardo como um tesouro bro guardo isto como um tesouro desde que tinha para a IKEA 19 anos bro 19 anos para o ano que são 20 mas pronto já vamos ali já vamos ali deixa-me só falar numa coisa que eu acho que é mesmo importante uma das cenas que era minha pá como é que eu vou explicar tipo não é o grafite é uma forma de expressão não é como a dança como a música tipo pintura tipo escultura tipo bro nós fomos privilegiados digo eu e eu se calhar mais um bocadinho por ser o vizinho bro por termos conhecido o senhor Eurico o pai de jazz senhor Eurico pois o jazz porque é que eu falo porque é que eu falo tipo no pai de jazz quando estamos a falar de grafite bro eu não sei se te lembras mas em casa de jazz no quarto do meio que era o quarto para as tenas tipo onde estava e tu não referiste o teu quarto vamos já falar falámos senhor Eurico todo sim e eu gostava de falar também na tua sala depois sim aí olha já vamos lá já vamos lá vamos primeiro vamos primeiro ao quarto do vizinho ok descanso em paz senhor Eurico um abraço para o jazz o senhor Eurico era uma pessoa muito à frente era uma pessoa muito à frente tipo ele foi para a marinha e aprendeu a desenhar sozinho tipo os desenhos que ele tinha em casa aquelas cenas todas feitas à mão foi tudo ele que fez e pronto tipo nem vou falar da pessoa que ele era tipo mas ele era open minded estás a ver e deixava o jazz e a mim e a nós estar naquele quarto de meio a ouvir música e se fosse preciso arriscar nas paredes houve ali uma altura que eu e o jazz fizemos um mural a lápis e não há problema porquê porque é só pintado branco tipo e digo e eu no outro dia esteve aqui sentado a pensar em histórias o cómics pão-te-rabe nas cenas estás a ver mas depois veio a mim isso à cabeça tipo uma das pessoas que me ensinou que opá tu só não fades o que não quiseres estás a ver e e tu lembras-te muito bem agora vamos fazer assim um jump start mesmo fixe lembras-te muito bem de teres alto struggle e nós também tínhamos não é em tentar fazer americanas bro e tu conseguiste mano e tu conseguiste fácil americanas hello back o moinhos eu lembro-me lembro-me para quem não sabe nós fazíamos um dia ou dois por semana espero que os pais do Miguel não estejam a ver não eles já estão a par eles já estão a par eu já lhes disse já lhes disse a verdade nós fazíamos uma vez ou duas por semana na sala de casa do Miguel fazíamos lá uma sessão de treino de breaking na altura porque nós gostávamos todos fazíamos tudo dos elementos da cultura hip hop e o mítico sítio dos inícios era em casa deste senhor que estamos a falar que é o Miguel não é a minha casa bro é a casa dos meus pais da minha santa mãe bro é verdade é verdade muito bom antes de surfar entrava a deslizar sobre a cabeça porque ele tinha visto a Battle of the Year 97 a 96 bro diz-me que o nome do 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 breaker ou do dançarino do b-boy do b-boy era o Cujo não era o Cujo era o Cujo o cabelo assim que entrava que entrava aí olha era o Cujo era o Cujo era o Cujo era o Cujo da Battle of the Year também fazia isso mas o Cujo era a nós rimos tanto quando ele entrou pela sala lá dentro assim de cabeça de zarar muito bom mano muito bom muito bom muito bom ele meu papalo para o teu irmão também é um porreiraço uma maluqueira olha eu digo-te assim depois dessas sessões eu muito facilmente poderia ter aberto uma pá uma companhia de limpezas tipo que eu em 20 minutos meia hora tinha que limpar aquela confusão toda a minha mãe chegava à casa estiveram aqui a fumar e eu dizia sempre ah foi o Sandro mas ele teve a fumar à janela ó Sandro foste sempre tu o culpado sempre é verdade nem fumava íamos só dançar sim mas também não desarrumávamos muito não é? digo eu não 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 tirar o tapete depois juntava-se lá a malta toda quem estava a brecar a limpava nós estávamos lá a limpar pronto exato bem visto bem visto poliu do chão poliu do chão estamos a limpar ai sim olha pronto agora desculpa desculpa agora que falei no senhor Eurico que pá estava a me escapar estava a me escapar tenho que falar nesse senhor sim agora que falei nele e pronto agora posso realmente passar para uma das referências que pá eu conheci por proxy BPN tipo por acaso mesmo ok conclusão fui para Fontes estudar em temática na minha turma tinha o Ricardo que era o Ricardo de Rubras próprio saí para almoço e era grande atolo e eu também era grande atolo e nós só gostávamos daqueles sumos aqueles sumos de manhã estás a ver um bongo tipo uma alegria tipo não estás bem a ver e um dia ele traz um amigo dele para a escola que nem andava na escola e que há piriquito e tu entra pela escola adiante e eu ando aqui estás a ver está tudo bem e eu conheci o Piri e o perigo o perigo que aquele homem era tipo ai meu Deus o Piri é do piorio pronto conheci o Piri uma vez fui a Pedras Rubras e tenho a ideia ou foi em Pedras Rubras ou foi uma vez que fomos a ir a um clube que havia o Buda acho eu não sei uma vez eu fui com o Ricardo e o Piri e conheci uma pessoa que é o Mané quem? Mané 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 acabei por ficar com um projeto um projeto de Mané e tenho aqui isto para mim isto é Picasso isto é Picasso nem sei quem é que é o Mané ou pelo menos agora já não está aí o Doss que a dizer é o meu é o meu também não chego lá é assim em termos de grafite tipo há muitos estilos há muitas referências tipo eu quando eu quando comecei a pintar era Bubbles e Blocks e sei lá Silvers e Golds tipo básico depois faz uns colors depois juntas três ou quatro e fazes um famezinho depois já começas a fazer umas coisas mais complicadas tipo Wild Style não é? Bro mas depois vem o hiperrealismo estás a ver? e o hiperrealismo aí vou ser muito sincero foi o ano do meu interesse pelo grafite e olha pum levou com um carro a 120 McLean McLean pá há toda aí uma série e eu agora também acompanho muito mas há toda aí uma série de artistas que tem outra por outros e tipo não tem nada a ver com o que nós fazíamos tipo mas nada a ver estás a ver? é pá e este man bem de França imagino eu mas tens aí um projeto ou vais mostrar está aqui à minha frente está aqui à minha frente ele foi o pioneiro da cena dos game B segundo estão aqui a comentar não me surpreenderia esse man podia ser o man à frente de qualquer cena esse man para mim para mim é o meu canto outro dia o set estava aí a dizer ah o moctu é francês eu não bro é o canto estive aqui a discutir como eu falo de maita não bro ele está a falar deste man não é daquele man aquele man é alemão este man é francês ele está a falar deste vou-te mostrar vou-te mostrar não é nada de especial bro não é nada de especial mas para mim para mim é mesmo bro ace age não sei bro é lápis de cor é mesmo básico olha os croissants bro os croissants os ovos da páscoa ovos da páscoa eu chamava-lhe ovos da páscoa esse parece do ace cena oh bro mas olha o bip olha o style tchau incrível é vai buscá-la desculpa lá eu lembro-me desse desenho meu bro eu lembro-me desse desenho bro eu tenho este desenho e guardo religiosamente é lindo meu está espetacular mesmo bro tem ganda style mano tem ganda style e é França bro isto é França 98 99 tipo vais ver cenas do canto andaram os dois na escola estás a ver? é mesmo bonito mesmo bonito aquele é o melhor desenho que eu tenho e não é meu é é de alguém é de alguém que anda aí é dos outros é dos outros nunca nós nunca nós entende entende não é não bro é para os outros tipo eu acho eu acho que é mais digno ensinar alguém do que aprender alguma coisa com alguém aprender com alguém bro toda a gente aprende agora se consegues ensinar alguma coisa a outra pessoa isso é que é foi o que eu aprendi com eles bro que eles comigo não aprenderam nada bro é assim bro é assim é básico tipo olha vamos agora ok porque é que na altura tu deixaste de pintar porque é que isso aconteceu agora e se ainda agora tens necessidade de fazer assim uns projetos e e estar ligado ok eu sempre fui assim um bocado desafortunado no que toca a levar com a avó fui para a esquadra tipo aconteceram algumas vezes e resultaram processos em tribunal tipo dois um que milagrosamente pela graça do nosso senhor Jesus Cristo a minha mãe conseguiu salvar-me a minha e o Shane e a mim já se falou nisso já se falou mas tu não estavas a pintar eu não estava a pintar não não estava a pintar estavas tu e o Shane estava eu o meu irmão e o Nocas a ver já esse foi um entretanto fui para a esquadra mais que uma vez estive a fazer as contas mais ou menos três ou quatro vezes para a esquadra fui duas vezes a tribunal e pá e os meus pais já não estavam muito contentes com a situação filhote olha abre a pistana porque não é isto não pode continuar assim houve uma vez que pá levamos com o filme com o André as pistolas como comeram as latas tive que arranjar um trabalho para pagar uma conta de tribunal tipo pá eu nem me lembro agora mas foi tipo sei lá foram para aí foram para aí oitocentos contos acho eu foi uma cena mesmo e eu tive que pagar em prestações doze meses tive que arranjar um trabalho para pagar aquilo e conclusão fui a tribunal e eles dizem olha assim nós retiramos a queixa mas vocês pagam este montante bro estou-te a falar na maia um muro com bem mais de 40 50 metros que já tinha grafos eu e o André fomos apanhados a pintar lá fomos a tribunal retiraram a queixa disseram não vocês pagam a pintura do muro e está tudo bem bro aposto contigo vais lá hoje ainda está lá o filho da pute do grafo e custou-me 400 contos a mim e ao André a mim e ao André que cena nem é bom ou seja por causa desses incidentes todos neste caso foi azar 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 tipo desmotivar não foi desmotivar foi mais os meus pais Jesus Cristo já basta o meu irmão olha imagina se o meu irmão fazia grafite isso é que eu queria ver imagina se o meu irmão fazia grafite e queria ver onde é que a polícia o ia buscar olha está aqui um homem na ponta rápida pronto deixa ele estar é verdade ok mas tu tens sempre aquela eu acho que é aquela febre não é quando se vai na rua olha-se para um grafite tenho tenho bro tem aqui um sharp normalmente o sharp é um marcador é um marcador normalmente tanto com isto é um bloco de sierra das paradas bro tem um tinha para aí outro marcador mas ele deixou de funcionar é assim eu moro aqui na zona estás a ver aqui na zona vais por ali vais por ali vais por ali vais por ali tem o tag de maninho já moro aqui não já conhecem não eles vêm para aqui pintar ai e tal não 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 é ai e tal não mora aqui o senhor anda-me estou a brincar estou a brincar mas sim tego tego aqui a zona tego a zona bom que difícil e tu acompanhas acompanhas alguma coisa de grafite não 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 pouco pouco ok olha mas isto sei lá dois writers ou três que te marcaram na cena do grafite na tua história toda até hoje mesmo é assim se eu te vou fazer a pergunta clássica mas nacionais ou internacionais não não os que vieram é agora à cabeça não tens de estar aqui a elaborar os meus bros são eles são eles são eles todos o rei o rei é maluco da cabeça o rato é maluco da cabeça essa corja toda eu não posso dizer um se eu vou dizer um em termos de style olha o mané o mané a mim e eu este mano é o Cantu acabei de conhecer o Cantu tipo o Cantu também já percebi ah eu sei eu sei bom senhor mas olha uma palavra uma palavra Maclame Maclame ok nem é bom filho nem é bom ok boa boa olha que importância teve o hip hop na tua vida agora isto é uma grande pergunta é pequena não é grande não mas é uma pergunta que tem pá tem um grande impacto eu acho que já já falei disso assim usando outras palavras mas bro é tão simples quanto não estávamos a ter esta conversa se isso não tivesse acontecido é verdade não me estava a lembrar destas merdas não estava aqui com ceninhas de lápis de cera bro é estranho mas é isso é isso é isso é verdade o presente é o resultado de passar bro boa olha por isso por isso por isso e eu tenho que dizer por isso é que eu acho que esta cena que tu estás a fazer bro é mesmo mesmo à vossa tipo eu tive que eu tive que estar ali bro sentada pensei ai meu Deus o que é que já não aconteceu tipo eu tive que abrir ali aquilo comecei a mexer oh bro eu encontrei tipo grafos tipo desenhos não é grafos desenhos merdas com notícias do jornal de 2005 e eu penso calma em 2005 eu ainda estava em Portugal eu ai olha vê lá meio de férias opa não sei muitas cenas bro muitas cenas não sei é muita coisa bro é muita coisa é muita coisa espetacular espetacular é mesmo é mesmo esse baú que eu quero descobrir e que as pessoas também sintam essa nostalgia para isso acontecer oh bro digo-te assim a primeira vez que fomos ao fomos ao segundo já e aliás até me lembrei de outra coisa que eu também quero falar mas já vamos lá a primeira vez que fomos ao segundo uma coisa que me bateu logo tipo não é os cabos não é não é o clima tipo uma coisa que me bateu logo foi olhar para a parede e ver um um projeto de youth logo fiquei logo cego e eu ei vê lá minha má vossa olha-me este cheio de cabos e ei olha pronto esse Miguel está não a partir não 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 espera espera e depois estamos lá não espera estamos lá e estamos lá sentados e o mundo está nas cenas dele olha posso falar de uma cena do mundo o mundo sempre foi o especialista de saber tudo o que está a passar numa música tipo o man diz uma frase mais meia e ele diz olha estás a ver o bife olha esta cena esta dica tem a ver com esta cena que este gajo estás a ver estás a ver e eu what the fuck como é que este man consegue tipo hip hop como é que tipo como é que ele sabe como é que tipo muito estranho é um gênio é um gênio lembra-me estamos no segundo e o sacão nós espertinhos na Aldoar vamos ao segundo acho que foi a primeira foi a primeira vez que eu lá fui foi aquela das fotos na paragem do autocarro que eu até ia de fita da Adidas tenho ideia tenho ideia tenho ideia que sim sabes tenho ideia que sim estávamos lá estava eu tu o nosso o Xen salvo erro sim e estava o Sakel também estava o Sakel e depois a dada altura nós estamos ali a falar de construir barcos e o Sakel pergunta ao mundo ao mundo dá para fazer uma canoa e o mundo pega no submarino e pão atira-lhe assim para a cabeça e eu ei caltamente só meu pessoal ei que bom olha muito bom mas boa altas memórias há cenas que eu não me esqueço há cenas que eu não me esqueço há cenas que eu me esqueço mas que grande conclusão Miguel há cenas que eu não me esqueço mas há cenas que eu me esqueço mas é deep é uma pergunta deep é uma questão bastante o que é que tu vais lembrar o que é que tu vais te esquecer vai te esquecer de coisas importantes vai te esquecer de coisas tipo sem importância tipo quem é que decide olha diz 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 não diz ou não posso desenvolver posso desenvolve desenvolve eu depois queria dizer aqui uns nomes vou ligar para a polícia e vou dizer aqui um monte de nomes são pouquinhos são pouquinhos mas não sei tenho saudades desta coisa ok podes já mencionar isso vai lá podes mencionar isso qual é isto vai demorar isto vai demorar anda continua vai demorar caramba não vai demorar não os nomes quer dizer não é muitos bro olha estou mortinho por ver o rei bro estou mortinho por ver o rei ele vai estar aí à conversa comigo bro estou mortinho por ver o rei bro o deck gostava de ver o deck aqui o deck é um topo o deck bro eu nunca quero dar a casa o meu o meu bro o meu bro gorila gostava de ver o meu bro gorila aí bro que ele só quer armar a puta e já tinha que ir a cumpri-la o dub bro o dub o andré que andava comigo de patins mano ah o andré sim sim todos exagerados sim sim maldade maldade tem um style diferente fixe olha tenho saudades bro tenho saudades do Caio tenho saudades de pintar aqui o Caio porque o Caio é grande senhor e também gostava muito de ver o Caio aqui é assim eu estava a falar de grafite bro sim música é para ouvir enquanto estás a pintar tipo eu só consumo música tipo o resto é o veículo obrigado obrigado por falar da dança nem eu dançasse é igual é igual é igual vou brincar continua olha o Filets bro o Filets também andava aí nas curvas olha o Costa eu estou a vê-lo eu estou a vê-lo eu estou a vê-lo olha o Costa toda a corja da Lapa bro Gambia olha bro Virinho olha o Xaninho olha queria mandar um propósito para o Xaninho porque o Xaninho a dada altura da minha vida e eu trabalhava numa cena de plantas e o Xaninho e eu tínhamos um amigo em comum que tenho a ideia que foi ele que me apresentou que é o Ricardo eu conhecia-o como o Ricardo Gaia bro foi um man não tem nada a ver com gráfico isto bro estou a falar de vida estou a falar no Xaninho estás a ver estou a falar no Xaninho bro apresentou-me uma pessoa mesmo bonita estás a ver e perdi o contacto desse man e ele ofereceu-me ofereceu-me o livro que eu li que mais me fodeu a cabeça bro e tenho mesmo saudades desse man e tenho saudades do Xaninho também bro daí o contacto olha plantas está aí o contacto plantas pois vegetariano olha não vou falar-nos o Cian nem vou falar no Bifana nem no Pneum nem no Zian nem nessa corja toda que eles não e eles já sabem também a Cian a Martiga a MG olha a MJ mandou-te a dizer que tem saudades eu vi eu vi eu estou a ler mas eu não consigo ler e falar bro eu não sou MC eu é monotáxico olha bom tomar bom tomar para de falar bom beber para de falar opa não sei ai toda uma corja bro os ACK mano sei lá os ACK saracura saracura também pintava sei lá é muita gente bro e foi há algum tempo e eu já me lembro muito bem mas queria mandar a um prop sair para essa corja toda que me conhece e que eu gosto muito deles um beijinho grande que momento bonito delicioso Miguel maravilhoso espetacular pronto vamos lá vamos lá já sei esse cabelo o que é que queres o que é que queres queres que cortes foda-se não é não apareceu aí apareceu aí o meu cigarro apareceu aí o meu cão pincha do eu ia dizer do crime não é do crime nós só pintávamos em sítios legais não era crime ok já que estás nessa nesse registro queres falar de momentos engraçados que tenhas vivido na cultura opa sei lá tantas cenas bro todos os momentos eram superiais essa resposta eu já tenho de muita gente ah tanta cena e depois não diz nada ou diz uma opa sei lá olha eu tenho aqui um momento especial não vale os quilhões de um gato não vale os quilhões de um gato para vocês mas vale para mim isso é mais espera aí não não é assim tenho aqui opa eu tenho aqui muita merda mas eu queria falar no olha queria meter até tanta gente na cadeia e não posso mete caramba quem é que vais meter na cadeia olha ok pronto não vou meter ninguém na cadeia mas vou mexer na ferida vou mexer na ferida mas tipo para o pessoal para o pessoal que para o Paco conhece não é nossa gerinha tipo não é aquilo também é meio pequeno o porto é pequeno tipo não é uma cidade de não é 13 milhões tipo ou seja toda a gente se conhece mas bro é assim não me veio uma lágrima mas fiquei assim um bocadinho sentindo vou tocar na ferida aviso já tipo a mim não bro a todos bro como é que é possível como é que é possível que amigos nossos que nós conhecemos neste meio que não são da nossa zona conhecem tão bem tipo pessoas que para nós eram tão queridas tipo como o Ricky o Ricky e como é que esta gente conhece o Ricky bro percebes onde é que eu quero chegar tipo é assim um bocado estranho mas é só para demonstrar que bro que já é tudo muito mais próximo do que o que parece bro não é é tocaste mesmo na ferida caramba opá já foi uma cena que eu escrevi aqui que queria dizer isto só para mostrar isto só para mostrar o quanto nós somos próximos que esteja bem e que esteja em paz meu e essa pessoa foi uma pessoa mesmo muito importante ali no pessoal de Aldoar e era uma pessoa mesmo 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 linda bonita maravilhosa com uma energia incrível e que eu tive o prazer de conhecer e de passar alguns momentos com ele o Ricky que é era não sei olha não sei foi uma cena que me veio à cabeça e fizeste muito bem porque acho que devemos mencionar o Ricky porque o Ricky realmente foi 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 muito importante mesmo na cena e ele foi muito importante era um exemplo de ser humano percebesse e é relacionado com a cena hip hop ele adorava a cena de hip hop mesmo ele adorava eu também não me lembro do sorriso estou-me a falar até estou-me a lembrar do sorriso dele sabes cena que nostalgia que tu foste lembrar ainda bem que te lembraste mesmo coração opá eu só achei que que isso é o exemplo claro que essa gera conhece-nos e são próximos é só isso nem preciso de expandir agora foi um momento assim pronto um bocado opá mas tinha que dizer Gustavo tinha que dizer eu estiveste bem e gostei pronto agora num 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 registro mais uplifting ok que legal vamos ter toda a gente na cadeia aí posso podes vá lá bora não não vou dizer nada assim de especial mas vou dizer aí uma situação onde nem estávamos a pintar bro é assim eu acho que tu não estavas presente acho que era eu o Duarte e o Fabrício o Duque não não o Duarte o Du o nosso vizinho o Manil sim o Loiro e o Fabrício e estávamos a vir para casa não sei de onde estávamos a vir para casa da Foz acho eu dali do Molho uma merda qualquer e o que é certo é que a dada altura nós somos três mas somos miúdos e estamos aí para casa estamos em casa já estamos ao lado da escola da Vilarinha estamos a chegar e dois menes mais velhos approach não sei o que de onde é que vocês são guito carteira telemóvel onde é que vocês são nós somos de Aldoar somos daqui tu és de Aldoar és de Aldoar e quem é que tu conheces bro eu nasci no bairro de Aldoar conheço aquela corda toda tipo quem é que eu conheço conheço este conheço aquele conheço aquele conheço aquele e ele és de Aldoar mostra mostra então mostra ao BI e acho que foi o Fabrício eu não fui de certeza acho que foi o Fabrício e a dada altura tira o bilhete de entidade e mostra-lhe tipo Aldoar deixaram-nos em paz deixaram-nos ir embora se fosse Aldoar bro traz o BI e não te safas mano e não te safas boa é uma história é uma história havia uma história mas não estou a estar a falar isso vamos passar à frente olha qual é a diferença que tu sentes no hip-hop do antigamente para agora tu que estiveste envolvido e também acompanhaste e como é óbvio também tens ligação por mim pelo Nocas como é que tu viveste isso e qual é a tua visão disso? é assim é assim Dantes era mais ou melhor Dantes era menos mainstream estás a ver era mais niche e o que é que acontece normalmente o que acontece é em qualquer coisa que se torna mainstream que é o que é bom imagino que vai continuar a ser bom salvo algumas exceções completamente era isso e depois o que é mau vai ficar pior é isso basicamente é isso é assim isto até te digo até foi aqui um bocado dos papelinhos que eu andei aqui a escrever que pá eu parei aqui e depois comecei a pensar mas isto tem implicações tão grandes será que eu devia mesmo mexer na ferida ó bro eu só vou dizer assim imagina há há artistas pronto eu vou dar um exemplo vou dar um exemplo que é para não é muito fácil não é muito fácil eu ia há uns tempos descobrir um mane que é um mane americano miúdo vinte e poucos anos tatuado na cara não quis ser para mim não me faça diferença que faça uma suástica bro dá-me igual não quero saber mas qual é o nome dele e qual é a cena dele o nome dele é Lilzan é L-I-L tipo pequenino Shan é X-I-N já e qual é qual é a música deste man a música deste man é acerca da vida estúpida que ele tem porque é dependente de Shanax bro não não bro Lilzan Lilzan vai procurar bro vai procurar tipo what's my point what's my point tipo o problema o problema tipo já nem é tipo imagina a sexualização da mulher tipo tipo toda uma cena mesmo mórbida de protocolos que existem na indústria e se quiseres bis para a indústria tens que te adaptar tipo já nem é por aí tipo já nem é tipo bro chavalas de 10 anos com maquilhagem porque vem o vídeo da Nicki Minaj bro isso a mim afeta-me para caralho mano e eu afasto-me disso bro eu ouço música que sei que é boa e não ando aí à procura bro porque às vezes ei não não bro muito mal mano e depois tipo pensar no impacto que essa merda tem tipo nas crianças bro é um assunto muito denso é um assunto muito denso o que é que mudou olha eu acho que o que é bom os que eram bons continuam bons ou estão melhores os que eram maus bro só ficaram piores não melhoraram ok boa resposta simples e e direto é isso é isso há cenas olha há cenas aí bro que nem é bom eu sei nem é bom eu sei disso também trabalho com adolescentes e crianças e às vezes até não é tipo para mim é um bocadinho mau sabes tipo saber as influências e o que elas ouvem opá mas o que é que eu posso fazer não é tentar dar a minha visão tentar incutir um bocadinho de melhor música não é de melhor educação é o que eu tento mas a educação também vem de casa estás a ver de casa e não só meu dos amigos também que que se envolvem nas escolas e depois lá está tudo e acima de tudo são influenciados porquê pelo mainstream pois pois é que é tudo uma uma pessoa tenta tentamos dar o nosso melhor como é óbvio mas é o que é temos que nos tentar adaptar e não valorizar tanto e tentar passar a mensagem de forma positiva e realmente dizer o que tem qualidade e o que é bom e o que é menos bom é a coisa que podemos fazer digo eu da minha opinião é isso é isso é isso e também digo já isto é isto é a minha opinião bro é a minha opinião porque eu decido não ouvir determinada música ou determinada artista olha como diz o meu irmão é um problema que é meu filho não é o problema mais ninguém é a minha opinião é só a ver mas digo há cenas que é muito óbvio é muito óbvio e o mundo está podre é mas um gajo vai dar a volta um gajo vai dar a volta a isto um gajo vai dar a volta a isto pronto faz aí outra pergunta desculpa a resposta mas é a minha opinião sim na boa estamos a falar um com o outro com todo o respeito que a malta não está aqui a ver como é óbvio mas assim é a opinião que me interessa e a nossa conversa também ok o que é que tu achas da evolução do grafite se ter tornado street art a evolução do grafite como é que tu vês isso como é que qual é a tua visão opá isso é grande pergunta Bruno e eu até adorava até adorava saber mesmo responder essa pergunta porque isso é uma pergunta técnica mano opá é assim muito rapidamente do blocky bubble veio o wildstyle bro e não demorou muito até vir o 3D e a seguir não veio o realismo o surrealismo tipo sei lá há cenas hoje em dia bro esquece já não é tipo só lhe chamas grafite porque é feito com latas bro sei lá não sei era muito tribal a nossa cena era uma cena infantil era tipo territórios e congregações tipo olha vamos fazer vamos fazer um fame estas duas cruz ou estas três pá não sei hoje em dia bro há monstros que nem é bom mano eu nem acompanho mano eu muito sinceramente não acompanho o meu flatmate o Rui ele tem uns uns writers no Instagram e ele às vezes mostra-me cenas bro e esquece esquece tipo beyond bro ou seja eu faço os meus desenhinhos faço as minhas letrinhas e é isso e estou mesmo feliz ok está bem está bem mas mas o que é tu achas que as pessoas que os writers muitos deles deixaram de ter aquela essência que tinham e achas que isso se perdeu um bocado a cena do pessoal se juntar e ir mandar uns graphs uns tags a cena do tag também eu acho que o tag desapareceu muito antigamente víamos a cidade toda tagada por quem? pelo Aranha não isso é mentira isso é mentira era um bom senhor era um bom senhor não mas achas que se perdeu um bocadinho disso achas que isso era importante ou que é importante que os writers hoje em dia também pratiquem e façam? opá não sei não sei muito sinceramente não sei o que responder a essa pergunta porque imagina para mim é tão válido e isto aqui lá está é aquela discussão básica que vais ter com alguém que não pinta e que está a dizer ai estas coisas ai estas douradas para mim é tão válido um fame como é um piece como é um tag como é um sticker ok não sei explicar mas eu não consigo separar não consigo é street art grafite é uma cena que vem dos anos 80 tipo e saiu foi um pássaro que saiu do ninho e voou para longe na altura não vias prédios inteiros pintados tipo fachadas de sei lá 50 metros por sei lá por 80 e hoje em dia é esse o game mesmo eu adoro eu adoro passo vejo um prédio que é exatamente do Mr. Dell aqui perto do do Burger King acho que é Burger King acho eu que também o Dell que é o Youth também tem lá uns Bubbles a dizer Burger King e o Mr. Dell tem um grande boneco com um peixe na boca mesmo realista incrível num prédio gigante eu adoro como é óbvio eu olho para aquilo e fico tipo uau altamente incrível e por mim estava tudo todos os prédios estavam assim estás a ver cheios de arte para mim é maravilhoso adorável e aí eu agora até posso fazer aqui um interjeição assim pequenina, bro eu escrevi aqui um tipo um quadrado, onde estava a falar de estilos de grafite, eu escrevi pouquinho mas a última cena que eu escrevi foi my niggas in Paris, bro pessoal que destrói tudo, bro, pessoal que só quer destruir, bro já fomos assim? já não sou assim? não, bro, my niggas in Paris pessoal que esvazia um extintor, mete água, mete tinta e faz um tag do tamanho de um prédio em 12 segundos tipo, é válido para mim é válido peço desculpa, bro não, não vou opá, gosto de vandalismo tenho pena gosto de vandalismo diretamente gosto de vandalismo, bro ok isso era uma das coisas que te estimulava para tu pintares, gostavas dessa cena bro, é uma adrenalina uma adrenalina, meu Deus e eu nunca fiz com boys, bro eu não sou jambia, wildstyle vamos pintar por cima a baixo nunca na vida eu pintei com boys devo ter pintado um ou dois mas estavam avariados, bro estavam avariados não andavam é isso boa, boa, boa agora, diz-me sei lá um álbum que tenha marcado na tua vida um álbum de rap neste caso é de rap opá, podia dizer muita coisa está bem já sei eu já sei não, não foi estou aqui não, aparecia apareceu aqui vou fazer aqui alguma pergunta ao Miguel também esteja à vontade agora também disponibilizei os cinco minutinhos se quiserem saber o meu cabeleireiro não há malta quem quiser perguntar pergunta agora que agora vamos estar aí ligados aí nos comentários um bocadinho para a malta que quer falar quer dizer alguma coisa olha está aí a dizer está aí o X a dizer que pintou a manta no fontes comigo pois pintamos a manta não foi? foi uma alegria ok a malta agora está tímida só fala-me quando nós estamos a falar bora não isso não Rui não agora não dá não dá ó Rui já vou aí abaixo já vou aí abaixo espera aí está quase cinco minutos cinco minutos é teu vizinho? é mora comigo é amigo aí do Doss o Doss que também é das pinturas assim há aqui uma corja toda que eu não estou a falar então fala opá sei lá são coisas que me passam que me tanto escrevesti tanto e agora passa-te pega nos livros que escreveste olha queres uma queres uma ok para ti para ti uma vez fomos pintar eu tu e o Shane fomos pintar a quinta seca o teu irmão também estava ok veio a polícia ok vocês saltaram por uma rebanceira abaixo tu soltaste de cabeça tipo jogos olímpicos tipo medalha de ouro medalha de ouro e eu fiquei com o Shane a falar com o Bófia um man mesmo típico GNR de bigode gordo falava assim qual era o nome dele? eu escrevi o nome dele aqui olha está aqui ó Shane o guarda-flores o senhor guarda-flores que na altura era senhor guarda agora é senhor agente é diferente é diferente na altura era senhor guarda o senhor guarda-flores teve uma conversa connosco dissuadiu-nos do crime convenceu-nos ao caminho do bem e deixou-nos ir embora e não nos levou para a esquadra e eu e o Shane grisamos-nos à brava um grande apropo se fosse o guarda-flores foi o guarda-flores e eu tive sorte não me ter magoado não é? podia me ter magoado e agora já não estava a dizer não tu eras novinho não tu eras novinho na altura eras feito de borracha faltavas é tudo bem não me interessa não partas é a mesa da sala de alemã eu vamos ter que terminar assim pronto adoro 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 a cena adoro a cena que estás a fazer continuo a fazer isto e eu não sei porque é que me convidaste mas pronto agora já está feito e as pessoas e as pessoas que estão a ver também sabem e eu acima de tudo sei foste um writer mesmo importante e não é só por seres meu amigo de infância não mas acho que também tiveste aí um bom papel na cidade do Porto nomeadamente a nível de grafite e acho que merece ser feito este destaque como é óbvio e isto não é fazer favor nem dar a perninha por ser meu amigo não é realidade é isso obrigado por estar este bocadinho aqui queria só que mandasses uma mensagem para os miúdos que começam hoje em dia a praticar ou graf ou brecar ou no scratch ou no MC e pronto era isso que eu te pedia só para terminarmos agora a nossa conversa um conselho opá se possível tentem-se rodear de pessoas que pensem da mesma maneira que não é que vocês tipo o que? tipo uma mão são cinco dedos estás a ver? se vais dar um morro a alguém com um dedo vais partir o dedo se forem cinco está-se bem oh filho já sabes o que a casa gasta olha adorei 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 olha um grande abraço e um beijinho para a tua menina um beijinho para os teus pais obrigado esta merda vai passar isto vai passar bro e é assim vamos combinar vamos combinar se souber esse technique bro vamos fazer um convívio um churrasco para toda a gente um mini convívio que toda a gente participou nos lives e toda a gente também que que se sente acarinhada pela cultura hipop e que gosta vamos vou tentar fazer isso e está prometido com todas as pessoas que passaram nos lives e como é óbvio vais estar comigo olha filho eu jogava a viagem ok já tens uma viagem charta olha e uma de gasolina ok está bem incendiário mal obrigado por terem terem justificodinho aqui comigo e com o Miguel espero que tenham curtido esta conversa e amanhã mais e não percam o próximo episódio que eu também não ou que nós também não a partir é o Lúcio é o Lúcio olha um abraço até já um abraço um grande abraço um grande abraço até já gosto muito de ti ao boi até já também eu ciganos gosto de vocês até já um abraço malta até já um abraço um abraço um abraço Obrigado.